Galera, hoje é dia da gente falar sobre Xiaomi Mi Note 10 Pro. Será que vale a pena gastar a sua grana nesse aparelho? Chega mais que eu te conto nesse vídeo. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje com o nosso review sobre o Mi Note 10 Pro. Nós já fizemos o vídeo da versão normal dele. Eu vou deixar no card aqui para vocês. E também tem um vídeo explicando as diferenças entre um e outro. Hoje é mais para a gente bater um papo e falar se vale realmente a pena gastar a sua grana nesse aparelho aqui ou se a versão normal já serve, beleza? E um recado importante. Se você está chegando agora nesse canal maravilhoso, se inscreve aqui no Kik Antenado e deixa o seu like nesse vídeo que isso ajuda demais o nosso trabalho aqui e não custa nada para você. Dá essa moral aí para nós. Se você quiser comprar o Mi Note 10 Pro ou o Mi Note 10 versão normal, eu vou deixar o link aqui na descrição da SpeedCell. Lá você consegue comprar o seu Xiaomi com garantia, com versão global e, cara, sucesso, né? Com um ótimo preço. Então, se liga que o link da SpeedCell 97 está aqui na descrição. Começando aqui falando do design do aparelho. Se você viu o design do Mi Note 10 versão normal, sabe que é exatamente igual. Na parte de design não tem nada de diferente, rapaziada. Nós temos cinco câmeras aqui na parte traseira com flash. Aqui na parte de baixo nós temos a entrada P2, USB-C e saída de som. Na parte de cima nós temos sensor infravermelho, que é aquele que dá para você controlar aí os eletrônicos da sua casa. Tem o microfone aqui na parte de cima também e uma das laterais. Não temos nada e na outra nós temos os botões de volume, de power e a bandeja para chip, que é Dual SIM, mas não aceita cartão de memória. Isso é um ponto que vai fazer diferença para muita gente aí. Na parte da tela temos aqui uma tela AMOLED Full HD Plus, em altíssima resolução, com alta densidade de DPI e com proteção Gorilla Glass 5. E isso é muito importante também, que ajuda a proteger de leves riscos, de algumas pequenas quedas, então ela não vai quebrar com tanta facilidade. E assim, o destaque aqui para a tela é que ele tem esse notch pequenininho, né? A câmera fica nesse entalhe bem pequeno aqui, que em cima da câmera também tem a saída de som ali para as suas chamadas. Quando você vai desbloquear o sensor fica sob a tela, então você aperta ali, né? Você toca em cima da tela e ele desbloqueia. Não é bem um aperto, né? Você toca ali e ele desbloqueia a tela do seu celular. E aí quando você entra no celular, né? De fato ali, você conseguiu acessar as configurações, nós temos a MIUI 11. A MIUI 11 nada mais é do que a modificação do sistema Android da Xiaomi. Então ela modificou, é baseado no Android 9, possivelmente vai receber o Android 10 aqui, tá? Eu já vi vários rumores a respeito disso, então deve receber aqui em breve, mas não tem nada decidido. Então nós temos aqui Android 9 com a MIUI 11. O grande lance da MIUI 11 é a personalização e sempre tem atualizações. Por mais que não sejam grandes atualizações, mas ele serve para corrigir alguns bugs, alguns pequenos problemas e trazer algumas novidades. É um lance muito legal, assim, ter a MIUI 11 é algo muito bacana justamente por causa disso. Os aparelhos da Xiaomi ganham uma sobrevida por causa das atualizações da MIUI. E além do mais, a MIUI é um sistema muito fluido. Dá para você controlar por gestos, se você preferir, ao invés dos botões. Tem muita coisa para você configurar, para você personalizar. Tem bastante temas gratuitos na loja, caso você queira dar um visual diferente para o seu aparelho. E tem algumas configurações que são bem úteis no dia a dia. Além disso, é um sistema muito intuitivo, muito fácil de usar. Eu curto bastante a MIUI, principalmente pela personalização. Beleza, você já conhece aí a tela, já conhece o sistema do aparelho, mas e o processamento dele? Nós temos aqui o Qualcomm Snapdragon 730G. É um processador bem forte, bem parrudo, é um processador octa-core, que você consegue desempenhar todas as suas funções tranquilamente, tá? E nesse daqui, na versão Pro, nós temos 8 GB de RAM, tá? É uma das diferenças para a versão normal. Ele tem 8 GB de RAM, enquanto a versão normal do Mi Note 10 tem 6. E esse daqui tem 256 GB de espaço interno e o outro tem 128. Então, presta atenção aí que essas são duas diferenças importantes, a memória RAM e o espaço interno. Visto que esse aparelho não tem espaço para o cartão de memória, essa memória interna pode fazer muita diferença para você que está aí assistindo e vai comprar o celular, né? Você precisa de mais memória? Então, vai ter que comprar a versão Pro. Se você não precisa de tanta memória, sim, 128 GB já te atende, aí vai na versão normal. Por que eu estou falando isso já por aqui? Porque, assim, rapaziada, um tem 6 GB de RAM, outro tem 8 GB. E eu não percebi grandes diferenças, tá? Não é uma diferença gritante entre um e outro. Claro, são 2 GB de diferença, faz diferença, tá? Mas para rodar jogos, para rodar aplicativos, vários aplicativos ao mesmo tempo, não tem uma diferença tão grande. A diferença fica um pouco mais nos jogos, que você consegue rodar com uma qualidade um pouco mais alta e um pouco mais fluida. Pode ser que num teste mais técnico não se comprove isso, mas foi a minha sensação, que 8 GB de RAM rodou melhor jogos como Call of Duty ou PUBG ou outros jogos que exigem mais do celular. Então, quanto mais memória RAM você tem, mais você consegue tranquilizar o seu aparelho, entende? Você consegue rodar com mais tranquilidade. Mas, no geral, os dois rodam muito bem os jogos e também se comporta muito bem para você abrir vários aplicativos ao mesmo tempo. Vamos falar também das câmeras deles, que existe sim uma diferença entre o Pro e a versão normal. Nós temos aqui 5 câmeras, uma câmera de 108 megapixels com abertura 1.7, uma outra câmera com 20 megapixels com abertura 2.2, tem uma outra que serve para você usar para fazer o modo retrato, que é de 12 megapixels, tem uma outra de 8 megapixels, que funciona como uma câmera macro, e tem um outro sensorzinho, que é esse aqui de baixo, de 2 megapixels. E aqui, na parte das câmeras, nós temos uma diferença em relação à versão normal. A versão normal tem as mesmas configurações, as mesmas especificações das câmeras, mas ela tem 7 películas de proteção nas lentes, enquanto esse daqui tem 8 películas. E no resultado das fotos, eu não percebi diferença. Eu vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem, tá? Vou deixar em tamanho real aqui na descrição, e esse tamanho real aqui na descrição fica por tempo limitado. Então já corre para ver e comente aí se você percebeu diferença entre uma foto e outra. Eu não percebi, tá? Então nas câmeras eu não vi que entrega um resultado diferente, tá bom? São ótimas fotos, você consegue ótimas fotos com altíssima resolução, numa qualidade muito legal. Na parte noturna, ele sofre um pouquinho mais, mas entrega um bom resultado também. Entrega vídeos em 4K, numa qualidade legal. A única coisa que eu percebi aqui, e que eu comentei lá no vídeo do Minute 10, foi o engasgo, tá? E eu percebi, passei a perceber também o engasgo quando você vai trocar de foto para vídeo, ele demora um pouquinho, sabe? Não é na hora ali, mas ele demora um pouquinho para trocar os modos ali. Mas no geral, ótimas fotos, ótimos vídeos, você não vai se estressar com isso tão cedo, tá bom? E a câmera frontal não tem diferença, daí é uma câmera de 32 megapixels e entrega uma qualidade muito legal. A Xiaomi tem evoluído demais no quesito de câmeras, rapaziada. Nós temos visto cada vez mais fotos melhores com aparelhos da Xiaomi. E assim, já tem Gcam para esse aparelho, hein? Eu já baixei a Gcam, tanto que o Rafa fez um vídeo explicando como baixar a Gcam, mostrando as diferenças, então vou deixar esse vídeo linkado aqui para vocês também. E nos testes da Gcam, o que eu vi que melhorou foi a nitidez, tá? Eu consigo fotos mais nítidas, em modo retrato, em modo normal, com mais detalhes. Claro que ela usa uma outra enguina de processamento, então ela consegue captar um pouco mais de detalhes do que a própria câmera da Xiaomi. E aí, não dá para eu falar para vocês, abandone a câmera nativa e passe a usar a câmera da Gcam, né? Não, eu diria para você, use as duas. Em alguns momentos, a selfie com a Gcam fica, ó, top. Mas, em alguns momentos, a Gcam também não parece ser a melhor opção, então eu uso a câmera nativa. Então, combine as duas, o aparelho tem espaço pra caramba, um aplicativo a mais não vai fazer diferença nenhuma e agrega valor essa Gcam aqui, viu? Bateria do Mi Note 10 Pro. Aqui ele também não tem diferença, é 5.260 mAh com carregamento rápido, rapaziada. E, assim, ó, se converteu num bom uso. E um uso muito similar ao Mi Note 10 versão normal, tá? Eu consegui passar um bom tempo longe da tomada, se você não tem um uso tão intenso assim, você vai conseguir ficar um dia e meio, dois dias até, longe de colocar o seu celular para recarregar. E aí, nesses casos, eu achei que ter 8 GB de RAM poderia fazer mais diferença. Não, não fez diferença no meu uso aqui, eu não percebi que isso fez diferença para consumir mais bateria. Eu tive resultados parecidíssimos, tá? Uma ótima bateria com carregamento rápido, que faz muita diferença também em relação ao Mi Note 10, tá bom? Mas, e aí, vale a pena ou não vale a pena o Mi Note 10 Pro? Ó, rapaziada, nós temos aqui um ótimo aparelho com uma boa tela, com boas câmeras, com mais memória RAM e com mais espaço interno, tá? E uma boa bateria. Nós temos um aparelho muito interessante, mas, presta atenção nesse detalhe aqui. Se você não é aquela pessoa que usa tanto, não precisa tanto de espaço interno, a versão normal já serve, tá? A versão normal atende bem e não é tão cara quanto essa, porque a versão normal, no momento desse vídeo, está em torno de R$2.200, enquanto o Pro está em R$3.000. Ah, mas eu preciso de mais desempenho, eu uso muito o celular, eu tenho aquele uso insano e eu preciso muito de espaço interno, porque eu uso muito o espaço interno, porque esse aparelho não tem espaço para cartão, então, é importante você considerar isso. A sua escolha deveria ser o Mi Note 10 Pro. Se você precisa de mais espaço, de mais memória, é o Pro, tá? Vale a pena comprar? Vale. Eu ainda colocaria na balança a versão Pro com o S10 Plus, que você já encontra num preço parecidíssimo aí, tá bom? Então, nesse caso, o Pro, você tem que dar uma pesquisada se o S10 Plus, por exemplo, você não encontra na mesma condição, porque aí eu acho que o S10 vai valer mais a pena. Bate de frente, mas o S10 é mais completo de recursos. Mas, ah, memória RAM não faz tanta diferença, espaço interno não faz tanta diferença, o Mi Note 10 normal vai atender. Presta atenção, eu não estou dizendo que esse daqui não vale a pena. Se você é fã da Xiaomi, curte a Xiaomi, quer esse aparelho por causa das cinco câmeras que ele tem, é uma ótima opção, sem sombra de dúvidas. Mas, eu estou dizendo para você que pelo preço que ele se encontra atualmente, vale você comparar com outros, principalmente o top, como é o caso do S10, que você já encontra no mesmo preço. Mas, atenção, os aparelhos da Xiaomi tendem a cair preço com facilidade, até porque a Xiaomi já lançou o Mi 10, que é o top de linha. Então, logo esse daqui caiu o preço e passa a valer muito mais a pena. E aí, você curtiu esse vídeo? Achou legal as informações que nós passamos para vocês? Então, deixa o seu like aí, se inscreve aqui no Geek Antenado, se você ainda não é inscrito. Se você é inscrito, deixa o seu like e compartilha esse vídeo aí com os amigos, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera!